Fala galera, estou aqui para responder umas perguntinhas que vocês me mandaram. Queria agradecer todo o carinho comigo, com a novela, com a minha personagem, com a Melissa. Porque eu sei que apesar das vilanias delas, todo mundo curte, gosta, nem que seja para ter raiva. Então muito obrigada, eu vou começar a responder aqui as perguntas. Carina Santana pergunta, qual a sua preferência de cabelos? Loira ou morena? Curto ou longo? Eu acho você a mais linda sendo morena com cabelão. E você? Ah, adorei, obrigada. Olha aí agora, agora eu estou com cabelão e loira. Eu sou suspeita, eu gosto de mudar, eu acho que é muito feminina, muito feminina essa, é uma característica feminina, mudar. Mudar o cabelo, curto, comprido, eu acho que depende do momento, depende do que você está vivendo, depende do seu trabalho, do que você está necessitando naquela hora. Então eu acho que poder mudar é uma coisa muito legal. Então eu estava me amando de cabelo comprido, como você falou, de cabelo escuro e morena, de cabelo comprido. Mas eu não vou negar não que eu me sinto mais eu, assim, com cabelo loiro, mais claro. Porque eu tenho cabelo mais claro, então fica mais próximo do meu cabelo natural. Tenho gostado. Agora o cabelo comprido ou curto? O curto eu fico para mudar, para me divertir ou por um trabalho. Mas eu gosto mesmo de um cabelo comprido. Obrigada pelo elogio. Beatriz Nunes pergunta, Se você soubesse que o mundo acaba hoje, o que você faria antes? Meu Deus, tem até uma música, né, que fala. O que você faria se só te restasse esse dia? O que fazer? Eu não sei, eu acho que eu ia ficar tão apavorada. Eu acho que eu queria ver todas as pessoas que eu amo. Ia correr, telefone não ia dar conta, ia pegar o avião, não ia dar tempo de fazer tudo que eu queria. Aí tem gente que fala que vai comer a beça, que vai sair pelado pela rua. Eu não sei, eu acho que cada um tem uma loucura de fazer, de repente, o que se segura, o que está prendendo. Mas muita gente, eu acho que ia soltar o verbo, isso eu acho, sabe? Ia dizer que ama mais, que gosta mais, ia perdoar mais. Eu acho que as pessoas deixam tudo muito para a última hora. E nesse caso, sendo a última hora do fim do mundo, eu acho que as pessoas iam falar mais do que elas sentem sem tanto medo. Maria Cristina me pergunta, Você acredita no amor além do tempo? Que pergunta, né? Uma coisa assim, forte. Eu acredito. Eu acredito em outras vidas, eu acredito que a sua energia, que você coloca no dia a dia, nas coisas, ela retorna para você. Então, eu acredito que o amor também é assim. Se você dá amor, se a gente tem um grande amor, por que isso também não passar para outra vida? Por que isso não transcender? E eu acho que pode ser amor não só de homem e mulher, amor de mãe com filho, os vários tipos de amor. Eu acredito que pode sim transcender uma vida e ser muito grande nessa vida também. Galera, é isso então. Obrigada pelas perguntas, pelo carinho mais uma vez. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!